Música Nossa, que dano Esse pico é muito grande O dia tava bonito né Quando a gente chegou tava feio Graças a Deus não choveu de noite Não choveu, e tinha chovido a semana inteira Coloca mais um dia É outro tipo de som né cara É outro tipo de som que a gente tá acostumado a fazer Tocar com um retorno, com um técnico de som Ainda mais uma casa fechada Que a gente já tá esperando pro sentado Meio novidade pra gente ali Tem que tentar passar uma música de repente Passar aí, aí você vai Falar pra gente mais fácil Então, é... Vai tá com um pouquinho mais de voz do comentário Alô, 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 alô Alô, alô, soma O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, sim, sim, tudo bem? Já tá no fim? O que? Alô, soma, soma Muito pobre Muito pobre Muito pobre Só que fofou o barco, Batalha O que foi? O que foi? A gente tava com uma ruca realmente Tem de rica cara A gatinha já tem de rica Mas tu tem de rica de rica Tá Você acha que a gente já tem de rica Vai ficar o vento de cara? Ou... É o que foi? O que foi? Tá Pois tu bem, vai tentar uma vez alto Ou não ver Tá bom Nessa hora, nesse momento é que tá arrundecendo tudo meu mesmo. A gente ficou mais de um ano na funça, de deixar o CD pronto e tudo mais. E agora é meio tipo, tá pronto e a gente tá mostrando. Então começou o trabalho de imprensa, saiu o clipe, o clipe foi meio tipo... No fim das coisas você acha que o clipe é um lançamento maior que o CD. É, foi a parte de casa. Foi tudo ao mesmo tempo. É muita coisa que tá acontecendo junto. Inclusive o Metrópolis, esses programas foram já... A gente já sabia do show de lançamento. Então ainda, além da função de se preparar pro show, a gente ainda participou desses programas. Fez outros shows também. Eu não tô gostando de falar muito porque esse vídeo está fora da velha. Eu não tô gostando de falar muito. 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 Eu tô gostando de falar muito. Tchau, tchau.